Eu vendi muita coisa estranha, mas o primeiro produto mais estranho, mais esquisito que eu tive que vender foi a grama do maracanã. Uma dúvida, você era comissionado por venda? Opa! Se o vendedor ele tem essas habilidades de relacionamento, consegue se conectar com o cliente, ele pode e é capaz de vender qualquer coisa. Foi o mico que o Botini já passou na televisão que você fala, cara, porque os vendedores passam, né? Não tenta enganar o cliente, podemos fazer qualquer coisa, menos tentar enganar o cliente porque ele não se deixa enganar. Um cara que está 8 horas ao vivo, chega um momento que a energia deve começar a flutuar. Como que você resgata a sua energia? Essa pessoa é recebida por alguém humanizado, bacana, simpático, sorridente, que olha no olho, que tem um atendimento caloroso, ela se sente mais confiante. Olá campeão, olá campeão, é um prazer estar aqui com você. E hoje vamos mais uma entrevista acelerada, aquela que já tem que falar muito rápido, porque a pessoa que vem vem cheia da energia, né Marcelo? Você está aqui no podcast VM, o seu lugar de gestão, vendas e liderança, a gente leva vendas a sério, mas sempre de maneira informal, descontraída, né? Esse bate-papo nosso, Marcelo Caetano, Raul Candeloro e você que está nos vendo ou nos ouvindo. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar a sua participação, não teórica, assim, do tipo, ah, pensando, ah, que programa legal, gostei dessa ideia. Não, tem que ser prática, conte pra gente, compartilhe com a gente, isso alimenta a alma, tá? Isso, né, pra nós alimenta a alma. Então, superobrigado por nos acompanhar. E Marcelo, vamos trazer a lenda como você estava conversando aqui, tipo, quando é que você, você se lembra a primeira vez que você conheceu o Bottini? Caralho, eu acho que o Bottini é o cara que a gente conhece, que a gente lembra quando a gente começou a repetir, assisti-lo em algum momento, né, que você falou, peraí, esse cara faz alguma coisa diferente, né, ele tem um jeito de conexão diferente, né, e pra mim ele é isso. E também, de alguma forma, ele faz parte dessa mudança dentro do processo comercial, né, porque virtualizar a venda, e eu acho que ele fez parte muito desse processo de virtualizar a venda, de mostrar que, ah, é legal quando você visita, mas tem outro jeito de vender, e ele, quem sabe, tenha sido uma das pessoas que mais se destacou dentro desse processo, de um jeito novo de vender, né. É, e vender muito, né, que eu sei que era, caía na mão dele e vendia muito, né, era sucesso. Vamos trazer, então, pro palco aqui com a gente, Ciro Bottini! Êêêêê! Bottini, 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 Bottini! Estou aqui para vender, vender, vender tudo, não sobra nada no estoque! Olha aí, se você está, a gente estava fazendo entrevista, momentos atrás, de um outro podcast, falando de um publicitário que escreveu um livro chamado Oportunidades Disfarçadas, as tuas não são nem um pouco disfarçadas, é só oportunidade mesmo. É isso aí, Raul, eu não disfarço nada, eu quero estar aqui, ó, em primeiro plano, aparecendo, porque vendedor tem que aparecer para vender, vender, vender o tempo todo, sempre é. Perfeito, muito bem. Bottini, conta para a gente, você foi, né, tipo, começou a aparecer de verdade no Shoptime, depois você contou um pouquinho da tua história, mas no Shoptime você deve ter, né, todo dia era uma venda nova, muita coisa contendo, qual foi a venda mais estranha, esquisita que teve nessa tua jornada? Muitas, Raul, muitas vendas nos primeiros anos, os produtos eram, em geral, bizarros, porque não se sabia bem o que é que funciona para vender na TV, aquilo lá era uma grande aventura, e depois se consolidou, mas enfim, eu vendi muita coisa estranha, mas o primeiro produto mais estranho, mais esquisito que eu tive que vender foi a grama do Maracanã. Chegaram para mim com um pacote de grama retirada do estádio do Maracanã, embalada, tudo bonitinho, e falaram, Bottini, seu argumento de venda aqui, ó, nesta grama pisaram grandes craques do futebol mundial, Pelé, Garrincha, Tostão, Rivelino, Ademir Dagueia, e aí foi. Eu pensei, não é possível que eu esteja vendendo grama, e no fim deu certo, vendeu, 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 porque venda é um processo emocional, eu sempre digo que a venda, ela depende muito da atitude do vendedor, e de conseguir ou não essa conexão, uma conexão emocional verdadeira, se o vendedor, ele tem essas habilidades de relacionamento, consegue se conectar com o cliente, ele pode e é capaz de vender qualquer coisa, sendo convincente. Depois, saímos do programa, vendeu, vendeu muito bem, aí eu falei para o diretor, diretor, por favor, vendeu bem, bacana, surgiu um apelo aí pelo produto, mas podemos mudar de produto, porque daqui a pouco a pessoa vai se dar conta de que foi seduzida para comprar grama, talvez não seja a melhor ideia, aí mudaram, tiraram aquele produto, mas no primeiro momento deu certo, isso é o que me impressiona, quando o vendedor consegue se conectar emocionalmente, de verdade, com o cliente, ele vende, ele vende, é impressionante isso, né? Você sabe que outro dia eu estava vendo um programa na televisão de uma agência de imóveis que tem na França, chama L'Agence, para o pessoal que está na Netflix e gosta de assistir, eu assisto com os meus filhos e a gente está pensando como seria trabalhar com a família, e outro dia eles fizeram a venda de uma cobertura em Paris, com uma transmissão por satélite, estavam fazendo uma live, etc., e venderam para um vendedor, para uma compradora, desculpe, que estava em Nova Iorque, e eu estava pensando que a televisão, na verdade, você pode vender no Brasil inteiro, você pode hoje pela internet, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. O empresário, a cabeça dele, como é que lidava com isso, né? Quando que você sentiu que realmente começou a virar, e que as empresas mais sérias, mais, tipo, começaram a entender que isso realmente era um canal, e você começou a trazer produtos melhores, mais sérios e trabalhar realmente em volume. Quando que foi isso? Olha, Raul, vou te contar que eu comecei nessa coisa de vender à distância em 1992, olha o tempo, antes até do Shoptime, que começou em 1995, e eu gravava, eu apresentava um programa de venda de automóveis em São Paulo, ia ao ar na TV Gazeta e era bem legal, era bem sério. Eu ia em várias lojas, várias concessionárias, apresentava as ofertas, falava com o vendedor, falava com os gerentes, apresentava o carro, falava de preço, e naquela época, obviamente, não tinha venda à distância, nem dava para entregar um carro, e eu falava para o cliente, olha, você gostou deste modelo? Vem para a loja, vem para a loja, é só hoje, só amanhã, já com os gatilhos todos. E já dava muito certo, já funcionava, é impressionante como essa coisa à distância, o vendedor, se ele estiver pronto e preparado para vender, mesmo à distância, ele é convincente. Mais uma vez, encantamento. Aí veio o Shoptime, 1995, um projeto da Globo, junto com outros sócios, na TV por assinatura, que também era uma novidade. Começamos, da maneira que eu comentei agora, com produtos um pouco estranhos, mas rapidamente fomos entendendo qual era o tipo de produto que poderia estar na TV, dando show, e entendemos que o melhor caminho eram produtos exclusivos, que só nós vendêssemos. Isso criava um apelo muito maior e dava para trabalhar uma venda com uma rentabilidade muito maior. E logo que encontramos esse caminho, a coisa ficou muito grande. Nos primeiros meses, no primeiro ano, tinha muita audiência, muita audiência, mas não vendia. Aí entendemos o motivo, claro, uma barreira inicial de desconfiança, era uma coisa muito diferente, muito inusitada, era um modelo de venda que não existia. Nós, na verdade, tecnicamente falando, inventamos o e-commerce. Não era digital, era analógico, mas a ideia era a mesma. A pessoa via uma panela, eu convenci a pessoa de que aquela panela era boa, convenci a pessoa a ligar para o Televendas e passar o número do cartão para aquele atendente, e nós entregávamos a panela na casa da pessoa. Então, no primeiro momento, demorou para vencer essa barreira inicial, por se tratar de algo muito novo. Aí começamos a vender CDs. Gente, CDs, atenção jovens, CD já foi um produto muito desejado no Brasil. Música, música. Então, um CD, nós vendíamos por, sei lá, 20 reais. Era um produto com valor de entrada, uma barreira de entrada muito baixa, ticket médio muito baixo, e aí o cliente que já estava vendo o programa e gostava, ele pensou, opa, vou arriscar, se der errado, eu perco pouco. E aí começou a vender CDs loucamente. Aí a coisa pegou, porque a pessoa comprava um CD, comprava dois, comprava três, e aí pensava, peraí, se o CD chegou, vou comprar uma TV, vou comprar uma geladeira, vou comprar uma panela, vou comprar um fogão, aí o bicho pegou. Então foi isso. Em 1996, 97, e esse movimento começou a ficar muito forte. Nesse momento ainda éramos apenas analógicos, só tinha a TV, que fazia muito sucesso. Com o passar dos anos, a coisa foi mudando e rapidamente veio o site, veio a nossa operação online. E aí, meio que no primeiro momento competia uma coisa com a outra. Quando lá na frente veio a live shop. Aí é uma coisa que não tem explicações, não tem fronteiras, não tem limite. Você mesmo citou agora a venda de uma cobertura em Paris para alguém que estava em Nova York. E eu faço isso dentro do Brasil o tempo todo, com live. E vendemos tudo em lives, inclusive tratores, colheitadeiras, todo esse tipo de produto para o mercado agro. Eu vendo, faço lives o tempo todo, duas, três horas no ar. Amanhã eu tenho uma live para vender suplementos, e depois eu tenho uma live para vender automóveis. E isso é impressionante, como não para. E as empresas, pequenas e médias, não estou falando só das grandes, não. As pequenas e médias empresas que estão trilhando esse caminho da venda à distância, elas estão alcançando uma audiência muito maior, gerando um público muito maior, gerando um número gigante de leads e efetivamente vendendo online também. Não que a venda obrigatoriamente seja feita 100% online, mas o primeiro ponto de contato do cliente com a marca e com o produto é sempre online. E isso já, para mim, está mais do que consolidado. Estamos aqui, por exemplo, falando à vontade e gravando. Eu poderia estar vendendo o produto e convencendo a pessoa do outro lado da linha. Por isso que eu sempre digo para meus clientes, vamos fazer uma campanha online, vamos fazer uma live. Eu vou pegar produto, vou pegar serviço, vou vender consórcio, vou vender o que você quiser. Daqui, estou na minha casa nesse momento. Poderia estar na empresa, poderia estar no auditório, poderia estar num showroom, não interessa. O que importa é, na minha opinião, o seguinte, a comunicação do cliente e da marca com o... do vendedor, perdão, a comunicação do vendedor e da marca com o cliente final, ela é a mesma. Não importa se eu estiver pessoalmente ou se eu estiver aqui, o importante é o olho no olho. É a conexão que a gente consegue. E dá para conseguir conexão verdadeira, olho no olho com o cliente, mesmo sem estar na frente dele e toda a minha trajetória no Shoptime de 20, 6 anos e meio, é prova disso. Perfeito. Marcelo? Você vê que bacana isso. O Círio está falando da conexão emocional, que cabe a ele fazer, e o quanto tem uma estratégia por trás dessa conexão emocional. Primeiro, o cara não confiava muito na empresa, desconfiava, e aí a empresa vai e começa a vender produtos de menor valor agregado, e com esses produtos de menor valor agregado, ele conecta novos compradores, que não é nada mais do que a Amazon com os livros e todo esse processo de trazer clientes confiando na marca e dando o seu banco de dados de alguma maneira com produtos de menor valor agregado. E aí, quando a empresa tem uma estratégia, cabe ao vendedor criar essa conexão emocional. Quando a empresa não tem uma estratégia, o vendedor fica entre estratégia e conexão emocional, e aí fica tudo muito mais complicado. E uma coisa muito bacana que o Bottini criou para mim, que ele deve dar risada quando vê hoje o pessoal falando de CTA, que é o tal do call to action, o Bottini criou o call to action. Se pegar aquela história do Bottini, compre, 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 é um call to action danado e muito bom. Como é que surgiu isso, Bottini? Como é que você fez esse... Você sabia que era um call to action ou você falou, manda ver aqui, vamos fazer funcionar esse negócio? Bom, Marcelo, você tocou num ponto maravilhoso. Eu falo muito sobre isso em palestras. CTA é quando o cliente, é quando o vendedor entende que o cliente está querendo comprar o produto, mas ainda não se decidiu. Ele precisa de um comando. Quem dá esse comando é o vendedor. E isso eu não sabia do que se tratava na época, foi absolutamente intuitivo e surgiu de uma conversa que eu tive com o diretor. O diretor me chamou um dia, nos primeiros meses, na sala dele, aí falou, Bottini, você conta a história legal do produto, é bem humorado e tal, mas não está vendendo muito, tanto quanto deveria. Você precisa ser, palavra dele, mais matador na venda. Bom, eu entendi o recado. Fui para o estúdio no dia seguinte, ao vivo, e vendi o produto, falei do produto, aquela coisa de característica, benefício, vantagem, apresentei, dando risada e tal, e no final, já saiu isso pronto. Eu olhei, olhava para a câmera e falava assim, gostou dessa panela? Então aproveite agora, antes que acabe, compre, compre, compre. Surgiu absolutamente do nada. E eu costumo dizer que as melhores ideias, para mim pelo menos, são primeiro as mais simples e as que surgem do nada. Então eu comecei. Aí eu reparei que o povo que estava à minha volta, produtor, diretor, cabomé, cinco, seis pessoas, olharam para mim e pensaram, o que esse doido está fazendo? Eu pensei, é isso, eu quero ser diferente, eu quero ser original, eu quero criar uma personalidade única e ainda dar o comando para a pessoa que está do outro lado comprar. Para minha surpresa, começou a vender mais. Eu fazia isso na primeira semana, logo. e ia lá no... Quando acabava o programa, pegava o relatório de vendas e notava, peraí, eu estou vendendo 20% a mais, 30% a mais. Aí eu entendi. A pessoa que decidia comprar, logo depois de me ver falando compre, 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 já queria comprar. Só não tomava decisão formal. Estava meio travada. Ela precisava de uma validação. O cliente precisa de uma validação de alguém. Dizendo assim, isso é o CTA, esse produto é bom, pode comprar, é o teu produto. E aí eu pegava a coisa e fazia de um jeito mais engraçado, mais teatral. Afinal, estava na TV, né? Compre, compre, compre! Aí virou marca. Hoje, na palestra, eu inverti um pouco. Eu falo assim, vendedores, nosso lema hoje é vender, vender, vender. E depois eu passei a ler que tem uma questão aí, é uma questão de comportamental científica relativa à repetição de um mesmo termo três vezes. Aciona de uma tal maneira um comando que a pessoa, se estiver querendo comprar, evidentemente, ela vai e decide. É impressionante, né? Como você consegue direcionar a decisão do cliente. Isso funciona, funciona muito. Botínio, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, porque 1800 e bolinha, quando começou o Plano Real, começou a ter, por exemplo, venda por catálogo. Era muito difícil de você vender por catálogo no Brasil porque você tinha que mandar junto uma tabela de preço, que tinha inflação, o preço mudava o tempo inteiro, então a galera mais nova não pegou essa época onde a gente tinha que recalcular, mas acontecia. Então o catálogo não ia para frente no Brasil. quando estabilizou a questão da inflação e até depois aconteceu, engraçado, quando começou a acontecer no e-commerce, eles diziam, Raul, vai ter um tipo de produto que as pessoas não vão comprar porque elas precisam pegar na mão. Geladeira não vai vender porque a pessoa precisa abrir a porta. Roupa não vai vender porque a pessoa precisa experimentar. Essas coisas assim de que... E aí você sabe que na verdade não é, não é. Então fala um pouquinho sobre isso porque você consegue transmitir a distância e você acabou de falar a característica, mas não está... Mas tipo, como que eu tangibilizo isso de uma maneira onde eu derrubo esse mito de que a pessoa tem que estar ali, tem que tocar, tem que... Sabe? Tipo, como que você lida com isso? Você é campeão disso. Olha, Raul, esse mito, sinceramente, para mim já caiu. Isso já não existe mais. As pessoas já confiam porque já virou uma coisa usual. Você aperta o aplicativo da Amazon, sei lá, do Mercado Livre, pede uma TV, pede um remédio, pede um boné, chega na sua casa no dia seguinte e chega e você confia e passa a confiar o tempo todo e vai comprando. No nosso caso, opa, fomos pioneiros, né? Estava aquele terreno, aquele matagal, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E como eu disse, foi difícil, tem aquela barreira inicial, tinha, né? Aquela barreira inicial. E aí, hoje em dia, não tem mais esse problema. Primeiro, pelo hábito que as pessoas já desenvolveram de comprar mesmo. Aí, segundo, vem a confiança na marca. Vem a confiança no vendedor. Por isso que Live Shop funciona melhor do que simplesmente uma página com fotos de produtos e preços. Funciona muito melhor porque humaniza. E o cliente gosta disso, gosta de uma venda humanizada, calorosa. E quem é capaz de fazer isso? O vendedor. Agora, não necessariamente o vendedor que está no chão da loja lá. Aliás, eu vejo acontecer em vários, em muitos varejistas pelo Brasil, e faço isso também, eu dentro de uma loja, falando de produto e a pessoa do outro lado do país comprando uma geladeira, um fogão. Por quê? Porque eu entro e assumo o papel do cliente. E todas as objeções que o cliente deveria ter e vai ter sobre aquele produto, eu já coloco, já jogo a objeção, já contorno, já respondo e vou transferindo todas essas informações e semeando confiança no cliente. Por isso que eu digo, o papel do vendedor é o mais importante. Você pode ter um produto bom, marca boa, loja incrível, preço bacana, ponto de venda, mas se não tiver um vendedor treinado, apaixonado, motivado, feliz, entusiasmado, que transmite confiança, não adianta, não vende. E nós quebramos todas essas objeções desse jeito. Lá no Shoptime, num primeiro momento, também, além de vender produtos com menor valor agregado para fazer a pessoa testar a operação, nós entendíamos que o primeiro contato da pessoa com o nosso canal era fundamental, a abordagem. Eu entendo que a abordagem é fundamental até hoje, sempre será. É o primeiro contato, uma grande chance de criar uma boa, uma ótima primeira impressão. Então, o nosso negócio lá, o nosso combinado entre apresentadores, vendedores, era o seguinte, todo mundo que aparecer na tela, todo mundo que estiver na tela, não importa o tempo, tem que estar sempre assim, sorrindo. Simpatia, temos que ser simpáticos. O nosso lema é toda vez que uma audiência, uma pessoa, estiver passando pelos canais da TV e chegar no Shoptime e vai se deparar obrigatoriamente com alguém feliz, alegre, animado. E nós descobrimos depois que isso realmente trouxe resultados. Quando a pessoa é recebida, por alguém humanizado, bacana, simpático, sorridente, que olha no olho, que tem um atendimento caloroso, ela se sente mais confiante. E aí, isso ajuda muito a quebrar a tal barreira inicial invisível de desconfiança. Então, são vários elementos. Isso, olha, funciona. Eu sou 100% adepto da atitude do vendedor enquanto uma pessoa encantadora, porque eu entendo claramente. venda não é produto, preço, desconto, oferta, promoção, é isso também. Mas, para chegar na decisão final, todo o processo passa pela emoção que o vendedor consegue ou não despertar no cliente. Botini, me conta uma coisa, você vai vendendo, você falou, faz live para vender produto para a empresa, não sei o que, não sei o que, mas de verdade, aqui, vamos falar entre nós aqui. Como é que você se prepara para esse negócio, Botini? Como é que você faz? Porque, cara, você troca de produto, traz um aqui que não tem nada a ver com o outro. Às vezes, a pessoa fala assim, o vendedor tem que ter identificação com o produto, você tem que ter identificação com milhares de produtos, milhares de empresas diferentes. Como é que você se prepara para isso? Ou isso já virou um processo meio automático do Botini? Porque, às vezes, o vendedor trabalha com meia dúzia de produtos e se bate para vender meia dúzia de produtos. E você consegue trabalhar com milhares de produtos e conseguir vender. Como é que é a preparação para isso? Ou isso hoje já é automático? Ajuda um pouco o pessoal que está nos ouvindo para isso? Porque, às vezes, o cara fala, tem cinco produtos para vender, não vende bem. Botini vende 100 produtos. Marcelão, o vendedor tem que ter identificação com o cliente, não com o produto. De novo, eu falava isso no shopping da minha vida toda, porque, no primeiro momento, era segmentado. Eu só vendia um tipo de produto, a mulher só vendia outro. Depois, a gente foi quebrando isso. Eu sempre falei, o vendedor precisa ter identificação com o consumidor, com o cliente. O produto é um meio para chegar a essa identificação. E a preparação? A preparação é tudo na vida, né? Eu fiz uma conta outro dia, uma conta de padaria, besta, mas eu fiquei 25, 26 anos, shoptime, ao vivo todo dia, 7, 8 horas. Eu fiquei, em média, nesse tempo todo, 40, 50 mil horas ao vivo vendendo, e era tudo ao vivo, sempre, com ponto eletrônico, produto. Então, aí eu falo, gente, eu passei mais ou menos 40 mil horas ao vivo vendendo na TV. Mas, aí você pega esses 40 mil e multiplica por dois, por três. Esse foi o tempo que eu passei fora do ar, me preparando para vender ao vivo. Estudando o produto, mexendo no produto, montando, desmontando, fazendo ele funcionar. Por quê? Porque o vendedor precisa minimizar a possibilidade de erros. Sempre erro, engano, qualquer coisa sobre o produto. Aquela coisa tem que funcionar, tem que cumprir o que promete, e não só isso. e tenho que estudar para criar uma argumentação de vendas que seja convincente. O nosso papel, antes de vender, 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 é convencer as pessoas de que a nossa solução é a melhor para elas. E para isso, o vendedor tem que estar preparado. Então, eu sempre passei e continuo passando horas e horas e horas estudando produtos, estudando marcas, estudando serviços, fazendo briefing, fazendo reuniões para chegar lá no ao vivo e improvisar. Mas improvisar em cima de uma base sólida de conhecimento. Isso é fundamental. Aí tem aquela coisa que eu já comentei aqui que é o CBV, característica, benefício, vantagem. Então, tem que conhecer muito. Isso traz autoridade. Vendedor, que é visto como alguém que entende do assunto, é visto como autoridade em vendas. E a autoridade traz um outro ponto, um outro ativo fundamental para nós, que é a credibilidade. Então, eu sempre falo para vendedores, olha, conheça muito daquilo que você vende, esteja preparado para falar muito sobre aquilo, fale bastante, fale rápido e conecte um argumento no outro. É uma técnica mais ou menos usada no stand-up. Você sabe que funciona? Porque você vai colocando um argumento e coloca outro, e coloca outro, e coloca outro. Você vai quase que hipnotizando o cliente. Depende, de repente, em alguns momentos, na venda presencial, eu falo assim, vendedor, falou um, falou dois, falou três, falou quatro, deixou o cliente hipnotizado, para, olha no olho dele e pergunta alguma coisa. e a escuta para entender também qual é o perfil daquele cliente para você, se for o caso, mudar um pouco o norte da argumentação. Mas eu vejo o quanto, inclusive, contornar objeções fica mais eficiente quando o vendedor é rápido e ele tem tudo na ponta da língua. Então, de novo, é a mesma coisa, é a mesma preparação. Quem se prepara, estude, planeja aquilo que vai vender, sabe fazer a venda com velocidade, sendo convincente e sabe contornar as objeções. E essa velocidade também, na argumentação, ela traz mais confiança. Legal. E deixa o cliente assim, que isso, quanta coisa. Para mim, a mágica da venda, e outra coisa, acrescentando só uma informação para concluir, além de todo esse preparo e esse conhecimento, o vendedor precisa ter atitude. Eu falo para todo mundo, gente, não adianta nada é você ter um discurso técnico primoroso se você não tem atitude na hora de transmitir esse discurso. Tem que ter entusiasmo. A mágica da venda está em transformar algo bom em algo sensacional. E isso passa, obrigatoriamente, pela energia e pelo entusiasmo de quem está vendendo. Legal. Botini, você, com todas essas horas de televisão, agora é o momento para a gente dar uma risada aqui. qual foi o mico que o Botini já passou na televisão que você fala, cara, porque os vendedores passam lá dentro de um cliente, por telefone, enfim, na visita, você passa em público. Qual foi o momento que você passou que você falou, nossa, que constrangedor isso, Botini. Você deve ter passado algum, né? Muitos, Marcelo, muitos. Eu sempre fui um vendedor sem pudores. Eu sou cara de pau, não tenho problema algum. E sempre que dava um problema no produto causado por uma bateria que estava fraca, o contra-regra não trocou direito, era muito programa, muita hora, muito produto, muita troca, dava problema. Eu assumia, dava risada e nunca colocava a culpa no produto. Eu sempre colocava a culpa em mim mesmo. E agora, aparelho, sensor de movimento que não funcionava porque a bateria estava fraquinha, a panela que ia cozinhar e a comida caía toda na panela. E eu vou te contar um negócio. Isso, pelo menos para nós, funcionava de uma maneira muito positiva, muito legal, porque o telespectador, depois eu entendi isso com o tempo, ele quer ver a vida como ela é. O nosso diretor sempre dizia, o Shoptime é a vida como ela é. Quanto mais ensaiado, quanto mais perfeitinho o programa, parecendo um capítulo de novela, menos vendia, menor era a audiência. E a mesma coisa vale hoje para lives. É só você observar, várias lives, o povo fazendo uma zona danada e contando piada com foco na venda do produto, vende mais. Então, a nossa audiência gostava. E ela não conseguiu terminar o macarrão. E o macarrão ficou queimado. E o macarrão caiu na pia. Vendia mais. Eu quero, eu quero essa panela. Então, micos variados, eu, aliás, adorava. Não forçava a barra para pagar mico, claro que não, mas quando acontecia, eu amava. Eu adorava. Beleza. E no ponto eletrônico, o diretor, ó, está vendendo mais, Botini, está vendendo mais. Então, não tenham medo de passar, pagar mico, passar vergonha. Uma outra coisa que eu entendi também é não tente disfarçar, porque todo mundo já viu. Tem um vídeo rodando aí, não sei se vocês chegaram a ver, de uma panela de pressão, que a pessoa fala que é muito segura, que você pode abrir a qualquer momento. Ele estava ao vivo numa TV, aí ele foi lá, abriu, explodiu, voava para todo lado. E o cara tentando disfarçar, como se nada tivesse acontecido. Virou meme. Não pode, tem que assumir. Assuma, claro, é muito melhor. Não tente enganar o cliente. Podemos fazer qualquer coisa, menos tentar enganar o cliente, porque ele não se deixa enganar. Perfeito. Você sabe que uma vez eu fui dar uma palestra numa cidade do interior e aí a diretoria da Associação Comercial me levou para almoçar. E aí a gente estava almoçando e tinha uma diretora da Associação do meu lado que todo mundo chegava e falava, e aí não sei o quê, pá, 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 cumprimentaram. Eu falei, nossa, é vereadora, ela é super popular, todo mundo conhecia ela. E eu disse, mas escute, me conte, o que você faz? Ela disse, eu tenho uma loja de carros. Eu falei, mas por que todo mundo cumprimenta tanto? Ela disse, eu resolvi fazer, na época era super pioneiro, uma live para a cidade. Quando chegava o carro, ela mostrava o carro novo que tinha, não era o novo, era o carro, mas o carro novo na loja dela. E ela dizia, eu ensino as pessoas a comprarem este carro, este modelo. Então, ela disse, e uma das coisas que eu aprendi é quando eu mostro as falhas dele, vende mais. Então, ela dizia, se você for comprar o Gol, tal, não sei o que, ou Honda Civic, sei lá o que, presta muita atenção aqui. E aí, ela abria, mexia, não sei o que, e a pessoa que estava olhando dizia, nossa, aprendi uma coisa nova, não sabia. Obviamente, muitas coisas boas, mas ela dizia, se eu mostrar um carro na live, ele vende. Eu vendo todo dia um carro. E ela dizia, e eu mostro ele como é. Se tiver algum defeito, eu vou falar, certo? Eu vou falar. E as pessoas confiavam nela, e aí estavam todo mundo ali passando ela, almoçando do meu lado e todo mundo dizendo, pô, qual que é o próximo? Ela virou uma referência àquilo que você estava falando da autoridade. Muito legal. Queria te fazer uma pergunta. Um cara que está oito horas ao vivo, tá? Chega um momento que, meu, a energia deve começar a flutuar, certo? Você deve ter que você vai dizer, cara, eu não sei, tipo, isso acontece muito com quem está em vendas. Eu começo o dia empolgado, tal, ou até, se der um dia que eu não estou bem, mas eu começo a sentir que, cara, eu não estou no meu 100%. Como que você resgata a tua energia para dizer, não, eu sou o Botini, o Botini está lá em cima, certo? Tipo, esse é um trabalho mental que eu sei que você aprendeu a desenvolver. Como é que você trabalha isso? Olha, Raul, isso aí, eu vou te contar, sempre foi uma questão muito importante, porque estar em frente ao cliente naquele momento e você sentir que a energia está baixando um pouco, você vai, pede uma licença, vai fazer um xixi, pede um café, toma um negócio. Lá ao vivo eu não tinha essa possibilidade. E especialmente quando eu estava vendendo muito, olha isso, eu estava muito empolgado, muito animado, vendendo muito. O diretor falava assim, esse fogão, por exemplo, fogão não para de vender, a Botini tem mais de 200 pessoas na fila do Televendas. Isso era o maior sinal de sucesso, fila no Televendas. Não pare! E aí ficávamos 30, 40, 50 minutos num único produto e nesse meio tempo eu não podia sair para ir no banheiro, tomar água, pedir um café, nada. Eu procurava assim, é um trabalho, como você falou, um trabalho mental, lembrando que quando eu estou motivado tudo fica mais simples, mas quando eu não estou motivado isso acontece, eu sou um ser humano, aí você tem que partir e apertar o botão da disciplinar. Eu sempre fui um cara, sou um cara muito disciplinado, tem que fazer, eu vou fazer. Acordei com dor de cabeça, não interessa, eu vou e vou subir no palco, vou sorrir, vou gravar e vou arrasar. E aí, uma maneira que eu tinha, um truquezinho que eu tinha para dar uma desafogada naquela coisa de CBV, característica, produto, venda, era começar a trocar uma ideia com o diretor. Bom, diretor, está todo mundo comprando, nesse momento eu começava, eu fugia um pouco do assunto da venda, daquele foco, daquela concentração, eu começava a contar uma historinha dele, qualquer, e dava uma recuperada no fôlego e voltava. E o diretor me respondia, todo mundo ouvia, era uma coisa engraçada. Ele virou um personagem. Mas então, é assim, disciplina. Essa é a palavra, uma vez eu ouvi, eu estava fazendo um evento, apresentando um evento junto com o Bernardinho e aí surgiu essa pergunta e ele falou exatamente isso. E aí eu me identifiquei com a resposta dele, porque é exatamente o que acontece. Quando eu estou motivado, feliz, cheio de energia, é mole. Quero ver quando está difícil o negócio. Aí é ligar o botão disciplina e seguir em frente. Para mim, nunca deu errado. É isso. Porque você não pode deixar de vender, não pode deixar de falar com o cliente, não pode deixar de fazer o fechamento, tem que aumentar a taxa de conversão, mas está cansado. E agora, continua, continua, daqui a pouco acaba, vai até o fim. Tem que ir até o fim. Boa. Marcelo, algum comentário? É isso, isso é característica de todo mundo que tem sucesso, essa tal disciplina, que é o dia que eu não estou bem, eu faço, o dia que eu estou bem, e eu faço também. Não tem jeito, eu acho que essa é uma característica e também eu acho que é super importante, tem uma resiliência na história, oito horas, fala oito horas ao vivo, você fala, pô, cara, oito horas ao vivo, e às vezes o cara está lá na frente do cliente, eu falo sempre isso, o tempo que o vendedor passa na frente do cliente, ele é muito pequeno perto do tempo do dia do cliente. mesmo no inside sales, a gente vê aí que o vendedor passa 50% do tempo falando com o cliente, quem sabe 40%, na média 30% do tempo falando com o cliente, o restante do tempo ele está fazendo outra coisa, lançando informação no sistema, mas quando ele está falando com o cliente, a energia dele tem que estar no máximo, o mais alto possível, e você vê que o Botini fala, pô, eu fico oito horas no ar, é oito horas com energia no máximo, e às vezes um vendedor fica por dia duas ou três horas falando com o cliente, o vendedor externo menos tempo que isso, mas nesse tempo, cara, é show time, tem que fazer o show, tem que fazer o negócio acontecer, eu vejo que o nível de energia do vendedor cai muito, e aí quando você ouve o Botini falar, pô, sete horas ao vivo, oito horas ao vivo, cara, não dá para você estar na frente do cliente e deixar a energia cair, porque isso tem um custo muito alto. É claro, claro, e só com energia alta e muito entusiasmo, e muito foco no negócio, muito sorriso, muita, aquela coisa bacana, o encantamento, só assim que o cliente vai prestar atenção no que o vendedor está falando, porque o vendedor, o cliente, ele tem quantos estímulos externos, além do vendedor falando, ele tem o WhatsApp tocando, ele tem o Facebook, ele tem a secretária, ele tem o pepino que dando a linha de produção, tem milhões de coisas, então o vendedor tem que ser muito interessante. Pô, mas a gente estava impressionado com a tua resistência, Botini, de manter o entusiasmo, quantos dias por semana que eram? Seis dias por semana? Cinco dias por semana? Olha, houve uma época muito longa que era de segunda a segunda, claro que eu tinha uma folga semanal, mas eu ficava ao vivo, fiquei anos ao vivo, sábado, domingo, feriado, aliás, o feriado do carnaval era o feriado em que mais me escalavam para trabalhar. Eu falava assim, pô, mas todo carnaval eu tenho que trabalhar? Sim, Botini, porque no carnaval as pessoas querem ver gente animada, aí você põe a fantasia e não tem problema nenhum e eu falava, quer saber, vambora, vambora. Eu nunca neguei nada, tá? Eu nunca neguei fogo, vambora. É para fazer? É para vender? É para estar aí? É para bater a meta? Vamos fazer o melhor possível para chegar lá. Fantástico. Escutem, Botini, eu tenho uma dúvida. Você era comissionado por vender? Você recebeu por resultado? Não, Raul. Olha, essa é uma pergunta muito recorrente, viu? Não era comissionado, eu me pagava um valor mensal, era contratado, não, tinha um contrato, a minha empresa era contratada, eu tinha um valor mensal e todo ano para renovar o contrato, cara, vou te falar, era uma luta, era uma briga para conseguir melhorar o valor. Com o tempo, eu consegui que nós todos, apresentadores, vendedores, tivéssemos direito a um bônus anual em função dos resultados, etc. Isso melhorou um pouco, mas, e se vê, mesmo não sendo comissionados, nós todos lá, a maioria pelo menos, era muito motivada, muito bom, muita vontade de fazer, de melhorar, de vender, de bater a meta, de deixar o cliente feliz, basicamente, porque eu sempre entendi que era assim, sou eu que estou no vídeo, é a minha cara que está aparecendo na tela, eu não posso estar desanimado, qualquer coisa interna não pode ter relação com o cliente, qualquer bronca que eu tiver do diretor, da empresa, da área comercial, não pode interferir na minha relação com o cliente final, e nunca deixamos mesmo. E outra questão importante também, e isso eu gosto de lembrar sempre, porque faz e fez muita diferença na minha carreira, é a questão de saber que eu sou uma marca, uma marca que tem que ser trabalhada, ganhar autoridade e credibilidade. e isso eu pensava assim, não, eu posso estar com o problema que for, junto ao meu diretor ou a empresa, mas eu não posso deixar nada atrapalhar essa criação da minha marca, a formação da minha imagem, um ativo tão importante. E olha, no fim, isso deu muito certo, muito certo, valeu a pena toda essa entrega, e essa coisa de engolir o problema e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Foi muito bom. Não é fácil, nunca é fácil, mas é necessário. E aí entra de novo o modo disciplina, porque quando o diretor falava assim, a direção da empresa falava, olha, Butini, gostamos muito daquele programa, a audiência foi ótima, vendeu muito bem, você vai ganhar uma bonificação, aí é mole entrar no ar feliz, aí é fácil. O ruim é entrar no ar feliz, ou pelo menos parecendo feliz, com problemas no backstage. Aí não é para qualquer um. Por isso que eu digo sempre, vender é difícil. A atividade de vendedor, ela pode ser maravilhosa, e é maravilhosa, é um desafio atrás do outro, é uma emoção atrás da outra, é pressão constante, mas tem que estar pronto, tem que estar pronto. Vender é difícil. Marcelo? O Butini falou de dois assuntos aqui, um a gente já tratou no podcast, com o Luiz Gaziri, vale a pena você ver, sobre remuneração, e o quanto a remuneração variável impacta ou não impacta na motivação do vendedor. E um outro ponto que o Butini tocou, que eu acho sensacional, e eu ia perguntar isso para ele, não precisa mais perguntar, mas eu quero reforçar para você, que é vendedor, que nos ouve, você que é gestor, a sua marca pessoal, quantas pessoas passaram pelo mesmo canal que o Ciro Butini passou? Milhares de pessoas. Quantas têm hoje essa projeção no mercado, como ele tem, que você vem em palestra, você vem em live, você vem em não sei o quê? Ele tem, pode ser que outros tenham, e eu não conheço muito bem, mas cuidar e trabalhar bem da sua marca pessoal é extremamente importante. Tenha você problema com a empresa, não tenha. Eu acho que esse recado que ele deixou aqui é um recado para mim super importante, sabe? Cuidar da sua marca pessoal, porque lá na frente ele é o seu grande ativo, e ninguém quer saber se você está feliz com a empresa ou não está feliz com a empresa, você tem que cuidar bem da sua imagem, da maneira que você transmite, enfim, projeta a sua informação para o mercado. Acho que isso é muito, muito importante. E se você parar para ver, tem sempre um ponto em comum que é o meu foco está no cliente. Então, não era o produto, não era a minha empresa, não é se eu estou obrigado, eu estou focado no cliente, eu estou aqui para fazer com que ele ou ela tenha uma excelente experiência, eu tenho que estar bem para fazer com que ele ou ela, certo? Então, tipo, meu, não interessa, não é sol, está chuva, peguei trânsito, peguei não sei o quê, fulano reclamou, não sei o quê, não, 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 não. Eu estou aqui por causa de você que está me ouvindo, e é muito legal de ver que as pessoas sentem isso. Você sente essa diferença na conexão, que eu tenho certeza absoluta que o Botinho deve ter trabalhado com 450 outras pessoas que vão e vinham. E eu imagino o Shoptime dizendo, gente, se o Botinho pega uma gripe, porque despenca o nosso faturamento aqui, nós precisamos ter alguém ou outro, e vai tentar desenvolver, e obviamente tem outros talentos, outros públicos, etc. Mas o Botinho sempre o Botinho, então parabéns, Botinho, fantástico esse teu trabalho. Mais alguma coisa legal, importante, que você queira compartilhar com a gente aqui? Olha, Raul, coisas que eu sempre digo nas palestras e eventos, basicamente, primeiro, tudo que eu falo, eu pratico. eu não sou daquele tipo que, ah, eu li uma coisa legal, vou transmitir, mas eu nunca fui na prática. Não, eu errei pra caramba ao longo de toda essa trajetória e procurei sempre melhorar, evoluir. Eu entendo que vendedor tem que ser inovador, criativo e original, e ousado, todo dia. O meu personagem na TV, ele sempre foi baseado nessas premissas, tem que inovar, tem que criar, todo dia ser diferente, e muito original, e ousado. O diretor falava, não, Botei nessa coisa da voz fininha, Botei, não, não é muito bom, mas eu sabia que era bom. Então, eu acreditei, ia fazer, e vamos que vamos, e deu certo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, tudo na vida é venda, tudo é venda, mesmo quem não trabalha diretamente com vendas, é vendedor. Estamos sempre vendendo alguma coisa, e o primeiro ponto e mais importante é a nossa imagem, nossa marca pessoal. Marca essa que estamos vendendo a cada segundo do dia, todos os dias do ano. Boa. aquela coisa, atitude, atitude e encantamento. Venda, não é só produto, não é só preço, não, venda é encantamento. Você tem que se identificar com o cliente, não só com a marca, para você poder vender qualquer coisa com sucesso. Perfeito. Estava vendo alguns vídeos antigos que o pessoal fez no Shop Diamond, você jogando coisa no chão, você vestindo com não sei o quê, você é do tipo, se reinventando o tempo inteiro, e eu tenho certeza absoluta que muita gente não estava lá por causa do produto, estava lá por causa do Botini, para dizer, vamos ver qual que é a invenção de hoje, vamos ver o que vai ter ali, o pessoal vai fazendo essa conexão, essa conexão que você já tinha, muito legal, bacana. Botini, para a gente terminar aqui, primeiro, antes de mais nada, super obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, parabéns pelo trabalho que você está realizando, estava comentando que a última vez que a gente se encontrou, a gente estava nos bastidores de um evento da KLA em São Paulo, com o Davi, o The Camelot, como ele gosta de falar, David The Camelot, ele inclusive, acho que estava se recuperando, preciso falar com ele, fiz uma live com ele durante esse período que a gente passou, e ele estava se recuperando, você se lembra que ele estava de cadeira de rodas? Lembro, ele quebrou uma perna, ele teve um acidente no carro que estava levando o pessoal para a palestra, o carro quebrou numa estrada, não sei qual, e enquanto o motorista estava consertando, trocando qualquer peça, ele estava do lado do carro, veio um outro e bateu, foi um horror, ele ficou um tempão se recuperando, isso aí prejudica muito, mas ele é um cara incrível, simpático, já viajei com ele o Brasil todo. É, outro doidão, esse é outro que eu gostava de inventar lá na banca dele, lá no Rio de Janeiro, sabe que uma vez eu estava indo tirar o visto para vir para os Estados Unidos e estava andando pela rua e ele pulou na minha frente, eu estava passando, eu não sabia onde era a barriga, eu já tinha entrevistado tudo, mas era jornalista que trabalhava para a gente na Venda Mais, e aí ele pulou na venda e falou assim, cadê o Loro? Não sei o que, e aí já me deu um bombom, me deu um som de balsa, já queria me vender uma coisa, não sei o que, aí ele me mostrou que ele tinha um negócio de pedido, que ele tinha um negócio no prédio do lado, um negócio do Caim, ele, nossa, as histórias são muito doidão. Marcelo, a gente precisa trazer o David, vamos pedir para... Ele tem muita história para contar. É, nossa, imagine, eu perguntei uma vez para ele qual foi a palhaça mais louca que ele deu, ele disse uma que saiu voando um frango e bateu no transformador e aí apagou o teatro, porque um frango, eu falei, mas onde você estava? Porque tinha um frango dentro do teatro, ele falou, eu nem te encontro, não vou ler, não é uma confusão que ele disse nada. Botini, quem quiser te seguir, entrar em contato, saber mais sobre o teu trabalho, como é que faz? Vai para o Instagram, esse é o melhor caminho, arroba Ciro Botini com dois T's. E aí, só para a gente concluir, o Raul e o Marcelo, eu falo também para vendedores, olha, o vendedor bom é vendedor rápido, que atende rápido o cliente quando ele chega e atende de maneira personalizada. No meu caso, eu mesmo atendo todo mundo, o cara quer fazer uma palestra, contratar uma campanha publicitária, uma live, um evento, sei lá o que for, fala comigo diretamente pelo Instagram e pelo WhatsApp. E é comigo mesmo e eu sou rápido para atender. Isso sempre faz diferença e aumenta a taxa de conversão. Perfeito. Marcelo? Sensacional, Botini. É o poder do entusiasmo, isso é muito bacana e quando faltar entusiasmo, o poder da disciplina. Eu acho que hoje a conversa foi muito sobre isso e eu acho isso muito bacana, mas acima de tudo, cara, não esqueçam que vender é energia alta e eu acho que o Botini é o símbolo importantíssimo disso em vendas, manter energia alta mesmo sete, oito horas, sete dias por semana no ar. Isso é impressionante, muito legal. Obrigado, Botini, foi um prazer demais falar com você aqui. Que bom. Obrigado, Raul. Obrigado, Marcelo. Falar sobre vendas é sempre um prazer enorme, faço isso há muitos anos e me encontrei nessa atividade, venda e comunicação. e eu sei o quanto ela é legal e o quanto é bom ter novos desafios todo dia, viu? Abraço. Vou propor um final diferente aqui. Eu vou contar até três e nós três juntos vamos falar vender, vender, vender. Eu tenho um sonho de fazer isso junto. Vamos fazer? Beleza. Três, dois, um. Vender, 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 vender. Uhul! Aê! Gente, você que está nos vendo ou ouvindo, parabéns por estar aqui junto com a gente. Muito obrigado. Lembre de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo. Siga o Ciro nas redes sociais e nos vemos no próximo podcast Venda Mais. Grande abraço, obrigado, boas vendas e até mais. Venda Mais.